As escolas de interpretação do Corão e da Sunna, aí você tem os Rambalitas, os Malequitas, você tem, assim, pelo menos uma dezena, os Aiditas, enfim, uma dezena de escolas que vão interpretar o Corão de uma maneira ou de uma outra. Aceitam em menos ou maior grau que ele seja interpretado. Agora, o próprio Corão, quando comecei a trabalhar sobre a questão, não nos diz grandes coisas sobre o nosso amigo cameleiro. É difícil encontrar algo, pela simples razão que o Corão mais antigo que eu pude consultar se encontra hoje em dia numa biblioteca em Tashkent, que se chama o Corão de Otman, que data do século X. Está hoje em dia no Uzbequistão, guardado ali. Já é uma beleza, ainda em letras cúficas. Então, é muito difícil saber o que a fonte mesmo do Corão, do livro sagrado, diz sobre o próprio Maomé. Então, é muito difícil até os historiadores muçulmanos tentar botar ali a figura do profeta, como é que ele era, como é que ele se comportava. Só temos, assim, uns lampejos do que ele poderia ser. Então, por isso que eu não queria versar na caricatura, mas o humor é uma porta de entrada, talvez para o conhecimento de uma religião muito complexa, como é o Islã. E isso, eu pensei numa coisa engraçada, lendo, não sei se vocês conhecem, esse escritor judeu que recebeu um prêmio Nobel de Literatura, Isaac Bachogisinga, que escrevia nos seus relatos sobre os rabinos do século XVI, XVII, XVIII, na Europa Ocidental, Oriental, perdão, e Central, e dizia que, uma coisa muito interessante, que um religioso que não sabe rir de si, da sua religião, não é um bom religioso. Então, isso realmente, mas também vale para nós, eu acho que é uma coisa meio universal. Então, vamos ainda ver o relato Malmé, com essa primeira esposa dele, a Radija, que foi a primeira seguidora, e que disse, não, você não está maluco, você não está tendo essas visões, porque alguns dizem que você é doente, neurastênico, até alguns dizem que ele era esquizofrênico, isso realmente vem de Deus, através do anjo Gabriel, e isso você tem que propagar esses versos, tudo isso que você vem escutando, etc. Então, pouco a pouco foi se formando essa ideia do islão, mas, ao mesmo tempo, quem ficou mais fascinado pelo islão foram as pessoas mais simples, um pouco como os evangelhos, na verdade, também começaram a atrair as pessoas mais simples na figura de Jesus, atrair em primeiro lugar as pessoas menos letradas, etc. Isso provocou uma inveja grande nesses cidadãos muito ricos da Meca, e porque estava atrapalhando justamente a Meca como grande centro de peregrinação, por isso o Maomé teve que fugir e fugiu para a cidade de Atrim, daí que vem a Rishra, a Egira, que é a partir daí que começa o ano dos muçulmanos, que é totalmente diferente do nosso. E esse primeiro núcleo fugiu para dois lugares muito diferentes. Um deles foi para a atual Etiópia, foram acolhidos pelo Negus, rei da época, que era cristão, e aí se formou os primeiros seguidores de Maomé ali, na Abissínia, e um outro foi parar em Medina. Isso foi em 622, que constitui justamente esse ano da Égira. Mas ele, Maomé, hoje em dia se diria que é um mulheriano, mas teve, segundo o Isradito, entre sete e treze mulheres. Ele, inclusive, casou com uma judia, casou também com uma cristã, quer dizer que um muçulmano pode casar com pessoas, mulheres de outras religiões, mas o contrário já é mais complicado, a mulher tem que, o homem, quer dizer, a mulher teria que se converter. E o que vai criar o problema, que é o problema que nos ocupa hoje em dia, bestamente, é o fato que há um problema de sucessão. Maomé teve alguns filhos homens, mas que morreram em baixa idade, e teve várias filhas. Então chegou um ponto em que havia um problema dinástico, um problema de sucessão, o que fazer com esse problema. Então, indo um pouco mais adiante, eu acho que vocês devem estar perguntando o que significa, na verdade, Islã. Islã significa duas coisas diferentes. Primeiro, significa submissão, estar submetido aos desejos de Allah, Allah é Deus. em árabe, ou então, como vocês sabem, o árabe é uma língua semita, não aliterada, quer dizer, você só tem duas vogais. Você alitera segundo o que você quer colocar lá dentro. Isso que é muito difícil aprender. O árabe, e você tem também no Isl, a raiz de salama, paz. Você tem as duas coisas, é uma submissão, e também significa paz. As pessoas da paz, que vêm com uma proposta de paz. E eles, obviamente, não renegam, como eu disse, esse passado. Abraão é o pai desse novo povo eleito, digamos assim, se passa a chamar Ibrahim, Abraão, Ibrahim. e Dorenavante Isaac é o outro filho que Abraão e Ibrahim teve com a escrava dele e que passou a chamar Ismael. Esse Ismael dá o nome de Ismaelitas, que seria, digamos assim, um sinônimo de muçulmano. E isso em contraposição a israelitas, que são os judeus. Eu acho interessante ver essa coisa de Islã, muçulmanos, muslim, porque no que a gente lê por aí, vocês veem, em seguida, os islamistas, os islâmicos, etc. E eu acho que isso é importante poder... Eu faço uma distinção entre o muçulmano moderado, normal, até eu chamo de vez em quando o muçulmano hot dog, porque se ele vive no meio da sociedade na qual está inserido, de repente ele não vai... Já não aceito o seu copo de vinho, não, tem o hot dog, não tem problema, vou comê-lo, etc. Do islamista radical, ou até mais além, de um jihadista. Eu acho que essa parte a gente tem que tomar um pouco cuidado com o conceito mesmo da palavra muçulmano, islamista, jihadista, etc. Tem esse... Acho que é uma ressalva que merece ser dita, não é? Mas esses primeiros muçulmanos em Maomé, eles começam a se estender, mas muito rapidamente, depois da Batalha do Badra, e essas tribos do deserto se uniram e foram parar da Índia, Ásia Central, e, como vocês sabem, entraram na Europa em 711. Em 715, já tinham conquistado toda a Península Ibérica, mesmo menos a parte da Cantábria, as montanhas eram muito altas e ali ficaram os virigodos, os asturianos, os básicos, etc. Aquilo nunca foi tomado. E eles ficaram com imenso poder, porque vocês imaginam, a Pérsia era uma grande civilização, todas as rotas da Ásia Central até chegar à China, até chegar às ilhas, por via do mar, da Indonésia de hoje em dia. Vocês sabem que talvez a Indonésia é o país mais povoado de muçulmanos, não é... em contradição com tudo isso, não é o Oriente Médio nem próximo onde há mais muçulmanos. É na Ásia mais longínqua, onde tem mais muçulmanos hoje em dia. Agora, obviamente, você diz, mas como é fácil se converter o Islã? O que é isso? Como é que é? É muito fácil. Você entende que hoje em dia muitas pessoas se convertam, porque é só recitar a charrada que diz, só há um Deus, Allah, e Maomé Rasul é seu profeta. Basta com essas palavras em frente de dois testemunhas você já vira muçulmano. Aí, bom, você passa a aprender o Corão, o Árabe, se quiser, tiver curiosidade de fazer isso, mas ao mesmo tempo eles também precisavam de, apesar de serem proselitas, nós também precisamos de resguardar, de preservar as populações que são, como eles dizem, al-halqitá, o povo do livro, os cristãos, os judeus, os uroastrianos, etc., porque deles tiravam tributos. Era uma fonte de renda bem importante, como hoje em dia com esses sequestros que há na zona povoadas na sua maioria de indígenas ou de cristãos, eles precisam dessas pessoas para tirar dinheiro ou imposto de captação ou imposto da terra, a Dizia e o Harate. E em troca disso davam proteção naqueles tempos. Hoje em dia já não dão mais proteção nenhuma, quer dizer, isso no caso da ESE. E não vou entrar muito em detalhes porque isso no dia 24 foi desvendar um pouquinho mais, mas vocês devem estar se perguntando qual é a diferença entre sunita e xiita. Acho que isso é muito importante porque é isso que é o problema atual, é um problema geopolítico, geoestratégico, e que é a raiz de um grave problema dinástico unicamente. Havia esses legitimistas, já que Maomé morreu sem filhos homens, diziam, não, quem tem que ter o poder são os generais. Um pouco como na época do Império Romano, às vezes quem sucedia era o imperador, era um grande general, então às vezes era o próprio filho. Então havia uma corrente que decidiu que não, que tinha que ser pessoas ligadas à família de Maomé, mesmo sendo, por exemplo, um primo, um genro, os homens que casaram com suas filhas e os outros dizendo que não, que tinham que ser justamente os três primeiros califas, que na verdade eram os três grandes generais de Maomé, que era Abu Bakr, Oman e Otman. E aí esses acreditam no esse irmão Ali, o outro lado, o genro e primo dele a quem ele deu em casamento a uma das filhas, que se chama Ali, seria o sujeito legítimo para levar adiante a doutrina, enfim, a povoar, etc. E então foi um grande problema porque de fato houve uma dissensão muito grande e tem até hoje esse problema não está resolvido de jeito nenhum. E, por exemplo, foi a vertente xiita que conquistou a Pérsia. Por isso que o Irã é um país de religião oficial xiita, até hoje. Mas também tem e é um outro problema gigantesco, a maioria do Iraque é xiita com uma minoria sunita, como era o caso do Saddam Hussein, que comandava aquilo tudo. Então, esse problema não somente era um problema daqueles tempos, mas ainda é um problema hoje em dia que ninguém sabe como resolver, por sinal. E tem guerras civis, como vocês sabem, no Paquistão, com os Hazaras, também são xiitas. Há uma minoria também bastante importante de xiitas no Paquistão, no Tadikistão. Todos esses países vocês sabem onde estão. E aí origina esses problemas terríveis de quem tem a legitimidade do Islã como tal. Aí você tem, por exemplo, várias variações, sendo que o xiismo já significa em árabe chia, significa separação, segregação. Tem, por exemplo, os ismailitas, cujo chefe hoje é um cara super poderoso, riquíssimo, que é o Aga Khan. Faz muita caridade, mora em Genebra, um lugar maravilhoso, mas, enfim, faz muita caridade em países mais pobres como no Paquistão, no Vale do Suat, etc. E, nem vou dizer porque o xiismo, tem milhares de formas de xiismo, vocês iam ficar aqui até de noite ouvindo isso tudo. Mas, por exemplo, hoje em dia, por que que os sunitas, que o Taeste é formado de sunitas, cortam as cabeças, decapitam, não somente, obviamente, os cristãos como os outros, é porque a liturgia, os gestos dos xiitas, as abluções, etc., são um pouco diferentes. Vocês já viram o muçulmano rezando, se põe as mãos assim, tem vários, olham para a esquerda, ou para a direita, e os xiitas seguem o ritual um pouco diferente, tem as abluções diferentes, e, opa, esse cara aí é xiita. Pegam e decapitam de forma monstruosa, como vocês já viram muitas vezes na televisão. Por isso que os sunitas acham que eles são os guardiãs dessa suna, e que são eles que seguem com muito rigor os ensinamentos do profeta e desses primeiros califas. E o xiismo é uma coisa um pouco diferente, tem um aspecto messiânico, eu diria que tem também um aspecto um pouco místico. Você tem a figura central do imã, ou do molá, uma figura que é o intercessor entre o mundo terrestre e o mundo celeste, e que ele tem o dever de ensinar os seguidores o que eles têm que fazer, etc. Já o sunismo, você não tem essa hierarquia, como vocês conhecem, no Irã, etc., apesar de, na Universidade do Cairo, em Al-Azhar, vocês terem a figura de Ahmed Al-Tantawi, que é o reitor dessa universidade, que tem esse papel um pouco daquele que mostra o caminho aos sunitas, mas não tem absolutamente essa hierarquização como vocês têm no islã xiita. e tem outro aspecto do xiismo que é muito interessante, é que eles aguardam o que eles chamam a chegada do Mardi. Mardi é uma noção escatológica do fim do mundo, uma noção messiânica, em que essa figura, os profetas conhecidos, quer dizer, a descendência de Maomé, só conhecemos até o décimo segundo profeta, que se chama xiismo do Odessimano. a partir daí não se sabe, mas eles chamam